Bom gente, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês esses brinquinhos aqui bordados. Eu bordei no tecido, eu usei aqui um feltro, bordei as miçangas e fiz as franjas. Você pode fazer ele na versão com as franjas, como eu ensino aqui, ou sem as franjas. Então, você pode fazer dois modelos de brinco bem legal aí para vocês, tá? Ficou bem incrível, gostei do resultado. É um brinco bem leve, tá? Ele não é pesado e eu tenho certeza que vocês vão arrasar, vão arrasar aí nas produções de vocês. Então, gente, a lista de material vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você produzir o seu brinco. Me siga no Instagram, que é Nubia Maia Bijoux. Deixa o seu like aqui e se inscreva no canal, gente, para você ser notificado toda vez que eu postar vídeo aqui para vocês, tá? Então, vamos para mais um passo a passo, aprender este brinco maravilhoso que eu preparei com todo carinho para vocês. Bom, e no vídeo de hoje iremos usar os seguintes materiais. Missanga Jablonex, aqui eu estou usando a número 9, mas você pode usar a número 10, a número 11, a número 12. Você pode usar cristais número 3, pode usar também pérolas número 3, tá? Para que o brinco fique mais delicado, você usando as pedrinhas menores, né, ou as contas ou miçangas menores, ele vai ficar mais delicado. Vou usar a linha, aqui eu estou usando a linha de acordo com a cor do tecido, tá? Mas se você não tiver a cor de acordo com o tecido, você procure uma linha na cor mais neutra, para que depois a linha não fique aparecendo. Então, aqui eu estou usando o feltro e o molde, esse meu molde aqui ele tem 3 cm por 3, tá? E aí, você vai riscar no seu feltro, tá? O molde aqui do seu coração. Como você vai fazer o brinco, você vai riscar dois moldes para você poder fazer a costura. Aqui eu estou usando uma agulha número 9, você pode usar também a número 12. Você vai colocar mais ou menos aí um metro de fio na sua agulha e também eu vou usar esse pino para brinco base reta para fazer a colagem e vou usar para colar a cola T6000. E aí, a gente vai começar a fazer a costura. Então, você risca seu molde, tá? É super fácil. Aqui a gente chama essa técnica de bordado, né? Que você vai costurar as miçangas aqui no seu desenho. Então, você vai colocar, vai fazer uma... Ou, vai fazer um nó na ponta. Vou prender a linha aqui na parte de trás. Para quem nunca costurou, gente, não é difícil, tá? Que é super fácil você fazer essa costura das miçangas no tecido. E aí, eu vou começar aqui, ó, pela ponta. Ou a ponta do coração. Então, quando você risca aqui, fica mais fácil. Então, a gente começa pelo lado de fora e depois vai preenchendo a parte de dentro. E aí, você vai costurando de dois em dois, ó. Fica mais fácil. Ó, coloco aqui em cima do meu desenho, ó. Encostei. Desço. Desci com a agulha. Vou subir por trás das miçangas que eu acabei de colocar aqui, ó. E passo por dentro delas, ó. Novamente. Coloco duas miçangas. Vou encostar, ó. Pra deixar elas retinhas aqui, de acordo com o meu desenho. Aí, desço a agulha. Subo a agulha por trás das duas que eu acabei de colocar, ó. E passo com a agulha por dentro delas. Então, você vai fazer essa costura em toda a volta do coração, tá? Então, você vai fazer toda essa volta do desenho. Então, aqui é só costurar. Pronto, gente. Olha só. Fez ao redor no seu desenho. Agora, a gente vai fazer as fileiras aqui dentro. Então, você vai pegar... A agulha tá aqui atrás, ó. Você vai trazer pra frente. E vai fazer a costura. Até você fazer e preencher tudo, toda essa parte daqui de dentro, ó. Começando sempre, vai costurando de dois em dois, tá? Fica mais fácil. Mas se você quiser também te costurar de um em um, pode, tá? Então, é só ir costurando. Então, aqui você vai fazer e preencher toda a parte de dentro do seu coração. Desce com a agulha, depois você sobe e passa por dentro das miçangas. E aí, você vai fazer a costura e vai fazendo ao redor as fileiras até preencher toda essa parte aqui de dentro. Pronto, gente. Olha só. Costurei, tá vendo? Fiz todo fechado. Que é a parte de trás. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar... Com cuidado pra não cortar onde tá costurado, tá? Então, a gente vai cortar a lateral aqui, ó. Cortei a lateral. Agora, a gente vai fazer a parte... Do avesso aqui. A gente vai trazer a linha, porque a gente vai usar ela. Então, eu vou trazer a linha aqui pra frente. Trouxe a linha pra frente. Ó. Agora, a gente vai usar a nossa cola... E um pedaço do nosso feltro. Pra fazer a parte aqui do acabamento. Então, você vai encostar aqui, ó. Nós vamos tirar um pedaço... Do feltro. Tá? E aí, a gente vai colocar o nosso pino. Lembrando que você não precisa colocar nem muito em cima, nem muito embaixo, tá? Coloca mais pra perto do centro. O pino. E aí, a gente vai colar. Antes disso, a gente vai fazer um furo aqui no tecido. Que é onde vai encaixar o nosso feltro. Então, a gente vem aqui, ó. Faz um furinho. Pra pra gente poder colar aqui. Certo? E aí, agora a gente vai passar a cola. Então, aqui você dá uma puxadinha, ó. Pra o furinho ficar aberto. Pra gente poder fazer a colagem. Então, aqui a gente vai passar a cola. Se você não tiver a cola T6000, gente, pode ser a cola de tecido, a cola jeans. Uma cola para artesanato. Então, vou passar aqui por cima da linha. Um pouco aqui no meio. E também aqui. Passo no pino. Fixo o meu pino aqui no meio. Vou passar um pouquinho de cola em cima dele aqui também, ó. Pro tecido poder grudar aqui no meu pico. Então, lá naquele furinho que você fez, ó. Você vem encaixar aqui. Ó. Vai pressionar. E vai deixar secar. Você deixa secar em mais ou menos uma hora, tá? Pra depois a gente fazer a parte do acabamento. Então, pra essa parte ficar bem fixa e o pino não sair do lugar. Enquanto vai secando, a gente vai costurando a outra parte do brinco, tá? Então, aqui eu vou esperar um pouquinho pra secar. Você pressiona. Pra gente finalizar, fazer a parte do acabamento aqui. Pra vocês verem como vai ficar o resultado final deste brinco. Pronto. Depois de seco. E a gente vai cortar essa sobra de tecido aqui, ó. Pronto. Olha só. Agora, a gente vai fazer a lateral pra deixar o acabamento perfeito. Então, o que que você vai fazer? Você vai trazer... Aqui pra trás, ó. Sua linha. E aí, a gente vai colocar de uma em uma, tá? Mas pra começar a fileira, a gente põe duas pra começar e depois a gente vai encaixando de uma em uma. Coloquei duas. Ó. Vou pegar aqui nessa, bem na beiradinha aqui na parte de trás. E passo aqui pra pegar no meio aqui, ó. Entre a linha de uma miçanga e outra. Então, vou passar aqui na frente da fileira do meio. Vou puxar. Ó. Encaixei. E vou subir por dentro da segunda miçanga, ó. Aí, novamente. Agora, eu vou pegando de uma em uma. Peguei uma miçanga. Pego bem na beiradinha aqui, ó. Na parte de trás. Passa aqui por baixo, ó. Pra sair na frente da primeira fileira. Puxo. A linha vai passar aqui, ó. Entre uma miçanga e outra, tá vendo? Então, você vai pegar e vai voltar por dentro da miçanga que você acabou de colocar, ó. E vai puxar. Pra prender aqui, ó. Você puxa. Ó. Pra fazer a lateral. E você vai fazer essa lateral em toda a volta do seu coração. Ó. Coloco uma miçanga. Pego aqui na beiradinha. Puxo. E volto aqui por dentro da miçanga. E vamos fazendo novamente. Eu coloco uma miçanga. Pego bem na beiradinha. Ó. Vou sair aqui na frente da primeira fileira, ó. Tá vendo? Entre a primeira e a segunda fileira. Sai aqui no meio, ó. Puxo. E volto por dentro da miçanga que eu acabei de colocar. Olha só. E a parte de trás, ó. Ela vai ficar perfeito, ó. Tá vendo? Ela vai ficar bem costuradinho aqui. Pra ficar bem bonito também. Novamente. Coloco uma miçanga. Passo a agulha. Ó. Encaixo a miçanga. E volto por dentro dela. E vai fazer em toda a lateral. Gente, aqui então é só repetir o passo, ó. Coloquei. Ó. Tá vendo? Eu pego bem na beiradinha. Passo aqui no meio. Entre as duas primeiras fileiras, ó. Encaixo a miçanga. E volto por dentro dela. Novamente. Coloco a miçanga. Passo aqui por trás. Encaixo. E volto por dentro dela. Ó. E vai fazer a lateral. Tá? Então, aqui é só repetir esse passo. Até dar toda a volta aqui. Tá? Então, aqui é só continuar. Pronto, gente. Olha só. Fiz toda a lateral. Olha só a parte de trás. Menor o acabamento. Fica perfeito. Cheguei aqui na última. Eu venho. Vou descer na miçanga do lado. Desci. Agora, a gente vai arrematar. Pra arrematar, você vai passar a agulha por baixo. Entre duas miçangas. Amarra aqui, ó. Puxa o fio. E aí, você vai passar a agulha aqui por dentro das miçangas. Passou. Corta o excesso. Olha só. Você já tem um brinco pronto. Aqui, você pode fazer dois modelos. Ele, assim, simples. Só o brinquinho. Ou você pode colocar franjas. Que é o que eu vou ensinar aqui pra vocês. Olha só. Você pode deixar ele simples. Ou fazer com as franjas. Então, eu vou ensinar a colocar as franjas aqui. E você pode fazer das duas maneiras. Ou só ele. Ou assim, tá? Então, pra colocar as franjas. Bem simples. Você vai tirar um pedaço do fio. Mais ou menos, é um metro e meio. E vamos amarrar aqui no brinco. Não precisa ser muito grande, tá? Mais ou menos um metro e meio de fio. Dá pra você usar aqui pra fazer as franjas. E aí, a gente vai... A gente vai amarrar, ó. A gente vai descer aqui nas miçangas, ó. Desce aqui. Vou amarrar, ó. Passando aqui no meio. Entre duas miçangas, ó. Por baixo da linha. E vou fazer o nó. E faço esse nó duas vezes, ó. Uma dica legal aqui. Na hora de fazer a colagem da parte de trás do tecido, vocês não passam e cola na beiradinha. Tá? Quando você for passar, não passa bem na beiradinha aqui, ó. Porque você vai precisar pra costurar. Se tiver cola, depois vocês vão ter dificuldade na hora de fazer a costura. Então, lá na beiradinha, lá, você não vai passar cola. Você passa um pouquinho mais pra dentro, tá? Como eu fiz, como eu mostrei pra vocês, pra depois você não ter problema. Pronto. Então, prendi a linha, ó. Corta a pontinha. E aí, você vai contar do meio pra cá, ó. Um. Tá vendo que aqui no meio são duas miçangas, ó? Tá vendo? Então, você vai contar. Uma, contando do meio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou descer aqui na oitava miçanga. Vou descer aqui, ó. E aí, então, eu venho, desço com a agulha. Trazendo aqui pra oitava miçanga. Então, eu vou conter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou fazer oito pra cá e oito pra cá. Então, o que que você vai fazer? Vai colocar aqui vinte miçangas. A franja, você determina o tamanho que você quer. Mas, pra esse modelo de brinca aqui, pra não ficar uma franja muito grande, com vinte, e ela fica um tamanho bom, tá? Então, você vai colocar o vinte miçangas. Encosto. Pulo uma e volto com a agulha por dentro das outras miçangas. E aí, Ó, puxei. Você vai subir, ó, na mesma miçanga onde saiu a linha. Ó, encostou. Sem puxar demais, pra ela poder ficar maleável. E vou descer na próxima miçanga. As miçangas que você vai descer, é essas da lateral que você costurou. Desceu. Novamente, vinte miçangas. Desceu. Coloquei novamente, ó, encostei. Pulo uma miçanga e volto com a agulha por dentro das outras. Puxo. Ó, encostou novamente. Aí, você vai subir na mesma miçanga onde você desceu a linha. E aí, E desce na próxima. Desceu na próxima, você vai fazer a mesma sequência. Coloca vinte miçangas e volta. Até dar a volta todinha aqui. Então, até o meio fica oito. Chegou do meio pra lá, você sobe mais oito. Tá? Ó. E aí, vai ficar a franja aqui. Então, você vai repetir esse passo aqui todinho até chegar aqui do outro lado, tá? Então, vou dar uma adiantada. Pronto, gente. Olha só. Terminei a franja. Você vai fazer isso aqui, ó. Pra soltar. Tá? Pra que elas não fiquem engenhadas. Olha só. Tá vendo? Agora, a gente só vai amarrar aqui, ó. E arrematar. Vai passar pra... O fio aqui na outra miçanga. Vai amarrar, passando por baixo da linha. E faz mais ou menos dois nós. Fez os dois nós. Passa aqui por dentro da miçanga, ó. Puxa. E passa aqui por dentro, só pra arrematar o fio. Pronto. Corta o excesso. E aí, gente, está pronto o seu brinco. Olha só. Você pode fazer a versão com ou sem franja. Olha só a parte de trás do acabamento. Tá vendo? Ele fica perfeito. Ele fica durinho, depois que a cola tá bem sequinha, tá? E aí, você pode fazer qualquer desenho, qualquer formato. Pode fazer flor, pode fazer estrela. E fazer da mesma técnica. É só você criar o seu desenho. Bordar as miçangas. E aí, você tem vários brincos com modelos diferentes. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveite, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações, gente. Que é importante pra vocês receberem os vídeos, tá? Serem notificados toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá? Os links das redes sociais, lista de material. Tudo vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, fico por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, tchau.